Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu vou ler a lista dos 75 maiores jogadores da NBA de todos os tempos, anunciada ontem, finalizada, né? Acabou de ser anunciada ontem, foram três anúncios de 25 jogadores. Eu não li a lista ainda, então eu quero meio que reagir à lista enquanto eu leio pela primeira vez. Lógico que eu vi alguns tweets, eu vi algumas informações, eu vi que o Dominic Wilkins está na lista e ele era um cara que tinha sido um snub, um jogador que ficou de fora da lista original dos 50 jogadores lá em 96. Enfim, eu já pré-fiz aqui uma lista dos snubs, dos jogadores que ficaram de fora da primeira lista para ver se algum deles aparece aqui além do Dominic Wilkins. Aí eu vou ler a lista inteira, eu vou pausar o vídeo, vou pausar essa gravação, vou analisar e aí eu volto para fazermos comentários depois. Acho que deu para entender, né? Então, já colocando na tela, eu peguei a lista dos 75 jogadores desse post da ESPN aqui, que pelo que eu vi está em ordem alfabética, com algumas explicações sobre cada jogador. Então já vamos descendo. Já vamos descendo, já vamos descendo. E o primeiro é Karim Abdul-Jabbar, óbvio, seis vezes MVP. Ah, tem todos os accomplishments aqui, né? 19 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA, 11 times de defesa, seis vezes MVP, duas vezes MVP das finais. Enfim, Karim Abdul-Jabbar, óbvio. O segundo é o Ray Allen. Não, é uma surpresa, tipo, ele é um jogador que poderia estar aqui, mas eu acredito que ele tenha ficado ali no limite da rotação. Eu cheguei a participar do podcast do canal Bandeja e a gente escolheu os 25 jogadores complementares à lista, né? Imaginando que os 50 primeiros fossem continuar. E o Ray Allen foi um cara que entrou, mas ali meio que na nossa discussão. Então tá aqui, o Ray Allen está entre os 75 maiores jogadores, 10 vezes All-Star, duas vezes All-NBA e duas vezes campeão, né? Miami, Boston e Miami na ordem. E a Nizan Terokumpo, então, concordo. É um jogador que já fez o suficiente, mesmo que ele acabe a carreira hoje. Ele já fez o suficiente para merecer um lugar nos 75, com o título, com os dois MPPs, MPP das finais. Most Improved Player, que é cinco vezes All-NBA. Enfim, é um jogador que por mim já merece estar aqui. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony foi outro que passou no nosso pente fino lá no podcast do Bandejão. Mas é um cara que eu acredito que muitas pessoas devem estar questionando nesse momento a presença dele aqui. Muita gente que começou a acompanhar a NBA mais recentemente viu mais o Carmelo de OKC para cá, o KC, Houston, Portland e agora Lakers. E às vezes não entende como o cara está nessa lista. Mas ele é um cara que, principalmente na época de Denver Nuggets e New York Knicks, foi um cara com impacto tremendo, sendo líder em pontos em 2012, 2013, seis vezes All-NBA merecido. Nate Archibald já estava naquela lista original, né? E os 50 ficaram, vale dizer isso, né? Eu sei que os 50 da lista original estão aqui. Nenhum deles foi tirado fora. Eu achava que alguns talvez fossem tirados fora, não. Os 50 originais estão aqui. Então, Nate Archibald é um deles. Foi o único jogador a liderar a NBA em pontos e assistências na mesma temporada e foi em 72, 73. Ninguém conseguiu isso até hoje. Na mesma temporada, o Harden conseguiu, o Westbrook conseguiu, o LeBron conseguiu, o Jerry West conseguiu, mas em temporadas diferentes. Só Nate, Tiny e Archibald na mesma temporada. Paul Harrison, um cara lá dos anos 50, um cara que interrompeu a carreira para lutar dois anos na Guerra da Coreia, voltou e continuou a carreira, Philadelphia Warriors, né? Ok, Charles Barkley. O Charles Barkley já estava, né? De 96, né? Então, ele continua na lista. MVP em 93. Não foi campeão da NBA, mas foi vice com o Phoenix Suns. Rick Barry já estava na lista original, então segue na lista, né? O homem do arremesso de lavadeira, campeão de 75 pelos Warriors. Campeão da NBA também, não conta para entrar aqui, mas enfim. Finals MVP em 75. Elgin Baylor, lenda dos Lakers, que nunca foi campeão. 11 vezes All-Star, perdeu 8 finais. Elgin Baylor segue na lista. Dave Bing era um cara que eu achava que talvez caísse fora da lista. É um cara que eu achei que talvez caísse fora da lista caso alguns jogadores fossem substituídos. Não é o caso. É um cara que foi muito bem no Detroit Pistons. Um cara de 20 pontos por jogo, mas que não foi campeão. Foi campeão de... foi maior pontuador uma vez. Foi 7 vezes All-Star, só 3 vezes All-NBA. Foi um cara que jogou em um time não tão vitorioso assim. Segue na lista, mas seria um candidato a cair fora. Um candidato da minha parte a cair fora. Larry Bird, obviamente, segue na lista. 3 títulos, 3 MVP seguidos. Kobe Bryant entra, obviamente. MVP 18 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA e tudo mais que ele conquistou, os MVPs de finais. Will Chamberlain segue na lista, é claro. Não preciso nem falar muito sobre ele. Bob Cousy segue na lista. 13 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA. Quantas vezes campeão? 6 vezes campeão, né? Porque ele se aposentou durante aquela dinastia do Boston Celtics. Porque quando começou a dinastia ele já estava um pouco mais velho. Merecidíssimo. Dave Cowen segue na lista, MVP em 73. 73. E campeão também com Celtics em 70 e 73. Aqui, ó. Two-time NBA champion. Desculpa. Em 74 e 76. 70 e 73 foram os títulos do Knicks. Só deu doideira na minha cabeça. 74 e 76. Billy Cunningham segue na lista do Sixers, ali nos anos 70. Campeão em 67 com o Sixers, 4 vezes All-Star. Então, talvez fosse um candidato a cair fora também, caso alguns jogadores fossem substituídos. Stephen Curry entra. Nossa, eu estou na letra C ainda. Esse vídeo vai demorar. Stephen Curry entra. 2 vezes MVP, 3 vezes campeão. Próximo, Anthony Davis. Olha. Me surpreendeu um pouco. Oito vezes All-Star. Ele já é oito vezes All-Star, quatro vezes All-NBA e foi campeão com os Lakers na temporada passada. Eu achei que talvez ele fosse ficar de fora. Confesso. Confesso. Mas é justo. É justo. Ele nunca ganhou um prêmio individual, tipo MVP, enfim, mas... Ele foi o MVP do All-Star Game, que é meio que o pior prêmio individual de todos, que um jogador pode ter. Mas, enfim, ele é quatro vezes All-NBA e as quatro vezes o primeiro time, né? Tem esse detalhe. David Boucher segue na lista. Talvez mais um jogador. Ele foi muito bem nos Pistons e muito bem nos Knicks. Duas vezes campeão pelos Knicks. Talvez pudesse ser um jogador aí a ser discutido, caso alguém fosse substituído. Clyde Drexler segue, campeão pelos Rockets e quase todos os outros feitos na época do Portland Trailblazers. Tim Duncan, obviamente, top 10 todos os tempos. entra Kevin Durant, obviamente, entra três vezes campeão. Desculpa, duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais, MVP. Julius Irving segue na lista, é claro. Campeão em 83, MVP em 81, set All-NBAs, mais tudo que ele conseguiu na ABA, né? Tá escrito aqui, ó. Campeão pelos Nets na ABA. Patrick Ewing continua. Nunca foi campeão. Também não tem grandes prêmios individuais, né? Tem o Rookie of the Year. Mas, enfim, foi um cara que marcou a época. Mais um dos Knicks, o Walt Frazier, bicampeão nos anos 70. Ok, segue na lista. Kevin Garnett entrou, não poderia não entrar. Praticamente a carreira inteira em Minnesota. Não conseguiu ir adiante. Foi pro Celtics campeão no primeiro ano que chegou lá. Jogando nos Nets e voltou pra Minnesota pra encerrar a carreira. Óbvio que ele estaria aqui. George Gervin segue na lista, já estava naquela. Quatro vezes Leder em pontos, né? A sextinha da época de Spurs encerrou a carreira nos Bulls. Hal Greer, da época do... Pegou o inicinho de Syracuse Nationals e depois Philadelphia 76ers. Campeão em 67 também. James Harden fatalmente entraria por tudo que ele fez na época ali do Houston Rockets. Agora tentando o título em Brooklyn. John Havlicek, o maior pontuador da história dos Celtics. Já estava na lista e segue. Campeão em 74, 76. Não, ele foi oito vezes campeão, né? O John Havlicek, né? Ele pegou o final da dinastia e depois dos anos 70. Oito de oito nas finais, em 100% de aproveitamento. Elvin Hayes, Rockets, Washington Bullets e Rockets de novo. Campeão em 78 pelos Bullets. Alan Iverson entra, com merecimento, por tudo que ele fez nos Sixers. Nem tanto pelo que ele fez nos outros times que ele jogou depois. E naquela volta para os Sixers no final da carreira. LeBron James, ok? Quatro vezes campeão e tudo mais. Deve assumir a liderança na pontuação da história da NBA na próxima temporada. Se tudo continuar correndo como normal. Magic Johnson segue na lista. Três vezes MVP, cinco vezes campeão. Sam Jones, oito... não, dez vezes campeão. Ele só não esteve no primeiro título do Celtics da Dinastia. Eu confundo com Casey Jones. Sam Jones era o que jogava melhor. O Casey Jones era o que jogava menos, mas que virou técnico depois. Michael Jordan, ok. Não preciso falar nada. Jason Kidd entra, ok, com merecimentos. Campeão com Mavericks e tudo que ele fez no Phoenix Suns também, nos Nets. Dois títulos da Conferência Leste pelos Nets. Kawhi Leonard e seus... O Kawhi Leonard não tem tantos números, né? Cinco vezes a All-Star, cinco vezes a All-NBA. Mas tem os dois MVP das finais e dois títulos, né? Que é o que importa. E os dois jogadores de defesa do ano. Damian Lillard entrou. Olha, talvez seja o jogador que conseguiu entrar com o mínimo garantido, né? Vamos dizer assim. Tem que partir do princípio que o cara pode se aposentar amanhã. E se o cara já fez o suficiente para ser um dos 75 maiores jogadores. Então o Lillard também, nada individual ele teve. Fora aquele MVP da bolha que ele ganhou. Rookie of the Year também, bateu o Anthony Davis. Seis vezes a All-Star, seis vezes a All-NBA. Eu acho que ele estava ali no limite. Estava ali no 74, 75. Mas ok, merecido. Jerry Lucas. Toda a sua carreira pelos Kings, não pelos Royals na época. E depois ainda jogou nos Knicks, né? Foi campeão pelos Knicks. 73. Karl Malone, ok? Já estava naquela lista original. Toda a sua carreira pelo Utah Jazz e o último ano pelos Lakers. Moses Malone também, 37 times que ele jogou na NBA, mais um início na NBA. Três vezes MVP. Talvez o jogador que foi três vezes MVP mais subestimado da história. Não que sejam muitos. Pete Maravich, Pistol Pete. Não teve uma carreira tão longa assim, mas bem próspera, né? Ele era um pontuador e um passador muito bom. Cinco All-Star, quatro All-NBA. Bob McAdoo. O Bob McAdoo era um dos meus snubs aqui. Deixa eu ver. Era. O Bob McAdoo, ele não estava na primeira lista de 50. E eles meio que corrigiram o erro agora. Colocando ele nesses últimos 25. É um cara também que teve o ápice meio curto ali no início da carreira, mas que depois conseguiu voltar assim no campeão como um sexto homem lá nos Lakers. Duas vezes campeão da NBA como sexto homem. Foi MVP lá no Buffalo Braves, que hoje é os Clippers. Foi quantas vezes, três vezes líder em pontos. Merecido. Compensaram o esquecimento do Bob McAdoo. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o Bob McAdoo de três anos atrás. Vou deixar o link aqui em cima. Kevin McAle estava na lista e segue. Tricampeão com o Celtics. George Mican, pioneiro da NBA. Anos 40 e 50. 23 pontos e 13 rebotes para o jogo naquela época, quando se pontuava muito menos. Proporcionalmente, ele seria um cara de 30 pontos para o jogo hoje. Reggie Miller! Reggie Miller entrou! Cara, eu achava que iam deixar ele de fora. Os números dele não impressionam tanto aqui. Cinco vezes ao start e três vezes ao NBA. É só o que ele tem. Ele era um pontuador, mas também não tanto. 18 pontos para o jogo na carreira. Mas ele é a cara da franquia dos Pacers. E chegou às finais em 2000, quando ele já estava um pouco mais velho. Nem necessariamente era o melhor jogador do time ali já. Mas, Reggie Miller, olha. Earl the Pearl Monroe já estava lá naquela lista inicial. Jogador preferido do Adam Silver. Perguntaram para ele quem era o jogador que ele mais gostava de assistir na história da NBA. E ele falou Earl Monroe, porque ele cresceu em Nova York. Ele jogava nos Knicks na época. Foi campeão em 73, né? Foi campeão só no segundo título dos Knicks. No primeiro ele ainda estava no Bullets. Steve Nash, nada mais justo. Dois MVPs. Infelizmente nunca campeão. Hoje técnico dos Nets. Pode ser campeão como técnico. Dirk Nowitzki, óbvio. 21 temporadas com os Mavericks. MVP, MVP das finais, campeão. Shaquille O'Neal já estava naquela lista mesmo com apenas quatro temporadas naquele momento. Era o jogador com o mínimo garantido naquela época. Que ele só tinha jogado as quatro primeiras pelo Orlando Magic. Aí ele sairia para os Lakers depois. Mas já tinha umas finais de NBA. Rookie of the Year. Já estava causando um impacto bizarro na liga. Hakim Olaju não poderia ficar de fora. Títulos, MVP, MVP das finais. Jogador defensivo do ano. Um dos jogadores mais completos da história. Robert Parrish estava naquela lista e segue. Pode ser um jogador que poderia ser podado aí se a lista fosse um pouco menor ou se entrassem mais jogadores novos. Mas justo. Chris Paul, justo. Tudo que ele fez por Hornets, por Clippers, por Rockets, por Thunder e por Suns. Tudo que ele fez nesses cinco times que ele jogou. Conseguiu chegar às finais da NBA finalmente pelo Suns. Gary Payton. Era um cara que não entrou naquela lista, embora já estivesse na NBA há algum tempo. Se não me engano, ele é do draft de 90. Se não me engano. E 96, ele já tinha jogado então seis temporadas. E acabou entrando pela sequência que ele teve. E aí foi campeão depois pelo Miami Heat. Está ali como reserva do Jason Williams. Mas enfim. Merecido, merecido. Lá no bandejão eu cravei o nome dele assim, sem nenhuma sombra de dúvidas que seriam desses 25 a mais. Bob Pettit. Óbvio. Uma das lendas da NBA lá dos anos 50 e início dos 60. Campeão pelo St. Louis Hawks. Paul Pierce entrou por tudo que ele fez no Boston Celtics. Justo. 10 All-Stars, 4 All-NBA. MVP das finais de 2008, quando foram campeões. Scottie Pippen já estava naquela lista. Ele ainda estava em atividade, mas já estava na lista naquele momento. Seis títulos em seis finais, assim como o Michael Jordan. Só foi sete vezes All-Star, o Pippen? Não, eu não tinha percebido que eram só sete. Parecia um cara de nove, dez All-Stars. E sete vezes All-NBA. Willis Reed. Duas vezes campeão e duas vezes MVP das finais pela New York Knicks. Teve uma carreira mais curta, sim. Quantas temporadas? Dez temporadas. Pelo New York Knicks. Mas merecido. Big O, Oscar Robertson. Senhor Triple Double. Ultrapassado pelo Russell Westbrook. Que eu acho que vai estar aqui. O Russell Westbrook. Se não tiver, deveria estar. David Robinson. Já estava naquela lista. E segue estando. MVP, duas vezes campeão. Depois que saiu aquela lista de 96, ele ainda seria duas vezes campeão. Depois da chegada do Tim Duncan. Mas lá ele já era MVP. Já tinha esse prêmio de jogador defensivo. Enfim, outras coisas. Sextinha do ano, marcando 71 pontos no último jogo. Tem um vídeo aqui no Bunchakalaka bloqueado. Não tem mais como assistir. É o único vídeo do Bunchakalaka bloqueado. Ninguém mais consegue ver. É o jogo de 71 pontos do David Robinson. Não sei por que foi bloqueado. Dennis Rodman. Cara. Estranho porque aquela lista saiu em 96. Ah não, saiu em 96, né? Depois do primeiro título do Bulls. Então ele ainda foi campeão mais duas vezes com o Chicago Bulls. Possivelmente o cara com a pontuação mais baixa. Entre todos aqui. Mas é legal eles reconhecerem que um jogador que tem uma função completamente diferente. Pode entrar aqui. Duas vezes All-Star. Não era um cara que brilhava individualmente, né? Foi duas vezes All-Star lá na época do Detroit Pistons. Mas tem prêmio de jogador defensivo duas vezes também na época do Pistons. A questão era os rebotes, né? O cara simplesmente se tornou o maior... Eu diria que ele é o maior reboteiro da história da NBA. Não em números, porque ele viveu outra era. Will Chamberlain e Bill Russell pegavam muito mais rebotes. Mas em porcentagem... Dá pra fazer uma análise em porcentagem de rebotes e tudo mais. Possivelmente ele seria o primeiro. O cara era uma máquina de estudar e pegar rebotes. Bill Russell, obviamente, 11 vezes campeão. Em 13 temporadas. Dolph Shea segue na lista. Subestimadíssimo. 12 vezes All-Star. 12 vezes All-NBA. Campeão em 55 pelo Syracuse Nationals. Hoje, Philadelphia 76ers. Bill Sharman. Que era mais um role player do que uma estrela do Boston Celtics. Daquele Boston Celtics dinastia. Quantas vezes campeão ele foi? Quatro. Porque ele vinha de antes, né? Então ele pegou ali os primeiros quatro títulos e se aposentou. Outro cara que talvez fosse podado caso a lista fosse toda refeita e excluísse alguns dos antigos. John Stockton. Já estava. Segue estando. Mesmo naquela época não tendo chegado às finais da NBA ainda em 96. Ele e o Carmelo não tinham chegado. Mas eles já estavam naquela lista. Azeia Thomas segue na lista. Bicampeão. MVP das finais. Nate Thurmond. O homem que acabou... Que também é subestimado. Porque tinha o Will Chamberlain e o Bill Russell. Ele era o terceiro ali da lista. E acabou sendo muito subestimado. Mas está aqui na lista. O Wes Anseld. O cara que foi Rookie of the Year e campeão... Rookie of the Year e MVP. Na temporada 68, 69. Quando tinha o Will Chamberlain. Quando tinha o Bill Russell. Foi um belo de um ano do Wes Anseld. E ele pegou o Bullet. E era um time que era o pior da conferência. E ele transformou no melhor da conferência. Foi uma parada assim. Isso fez ele ganhar esses prêmios. E ele também foi campeão em 78. Sendo o MVP das finais. Deve estar acabando aqui. Dwayne Wade. Obviamente. Tudo que ele fez pelo Miami Heat. Em toda a carreira. Bill Walton segue na lista. Teve uma carreira muito curta. O ápice dele foi muito curto. Mas nesse ápice ele levou o Blazers. O único título foi o MVP. E quando voltou depois de muitos anos lesionado. Foi sexto homem e campeão pelo Celtics. Jerry West. O logo da NBA. Conseguiu ser campeão ali no finalzinho da carreira. Com os Lakers. Em 72. Russell Westbrook. Eu falei que ele estaria aí. Tá pipocando de time em time. Que nem eu falei no vídeo dos salários. Só nesse Supermax dele já é o quarto time que tá pagando ele. Thunder Rockets, Wizards e Lakers. Aqui nem tá o Lakers escrito. Só parou no Wizards. Lenny Wilkins. Outro cara que eu achei que talvez fosse limado. Caso diminuíssem a lista. Mas segue aqui. Ele nunca foi campeão. 9 vezes All-Star. E líder em assistências. É então. 16 pontos por jogo. 6,7 assistência. Não são os números que mais impressionam. Mas tá lá. Dominico Wilkins. Que eu falei. Que eu sabia que tinha entrado. Era o maior snub daquela primeira lista. Disparado. Quando saiu aquela lista. Era o único assunto. Por que que deixaram o Dominico Wilkins de fora? Então corrigiram a cagada. Colocando ele nessa segunda versão. E por fim. James Ward. O terceiro ali no tripé. Com Magic Johnson e... E Karim Mandujabara. Ele foi campeão 3 vezes. Porque ele foi draftado em 82. Quando o Lakers já tinha ganhado 2 vezes. Então esses são os 75 jogadores novos. Eu vou pausar aqui o vídeo. E vou voltar daqui a alguns minutos. Pra ver minhas anotações. E ver quem faltou. Quem voltou. Quem saiu. Quem não tá. Porque agora. Lendo agora. Eu fui perdido de surpresa em várias coisas. Então eu volto daqui a... Alguns minutos. Quer dizer. Pra vocês vai ser emendado. Pra mim vai ser daqui a alguns minutos. Então vou pausar aqui. Voltando. Demorou um pouquinho mais. Aqui no meu mundo. Do que eu falei que ia demorar. Porque eu demorei muito pra... Pra... Pra analisar. Vamos lá. Bom. Eu não tô mais na tela. Não tô mais com a tela ao fundo. Porque não precisa. Eu tinha feito uma lista com 7 jogadores. Que eu achava que poderiam ter entrado naquela lista de 96. E não entraram. Eles eram. Dominic Wilkins. Bob McAdoo. Alex English. Bob Lanier. Bernard King. Artis Gilmore. E Walt Bellamy. Desses 7, eles resolveram colocar o Dominic Wilkins e o Bob McAdoo. Então eles meio que corrigiram o erro com o Dominic Wilkins e o Bob McAdoo. E aí, desses últimos 25 anos, eu selecionei alguns jogadores que poderiam estar na lista. Não necessariamente deveriam estar na lista. Mas são mais umas menções. Primeiro, Dwight Howard. A galera esquece o que foi o Dwight Howard ali no fim dos anos 2000 e o início dos 2010. Ele tinha que estar nessa lista. Ele é o... De todos que eu listei, ele era o único que tinha que estar nessa lista. O Dwight Howard tem uma carreira mais importante que é a do Dave Bing, por exemplo. Não há absolutamente nenhuma sombra de dúvidas em questão de prêmios individuais, em questão de desempenho, em questão dele ser um jogador que ali no fim dos anos 2000, existe realmente a dúvida. Dwight Howard ou LeBron James? Qual jogador você gostaria de construir seu time em torno? Ficou de fora. Campeão também, né? Acabou sendo campeão com os Lakers. Eu acho que rolou um vício, um recent bias, né? Um vício mais recente. Aí eu listei alguns outros jogadores. Tony Parker. Talvez cobesse aí nessa lista. Paul Gasol. Tony Parker, quatro vezes campeão. Ele só não estava no primeiro título dos Spurs. Paul Gasol, duas vezes campeão ali. Sendo muito importante para transformar aquele time horrível dos Lakers, do meio dos anos 2000, e um time vencedor. Grant Hill. Grant Hill acabou sendo... E eu botei vários jogadores aqui que as lesões atrapalharam, né? Grant Hill, um deles, começou voando na NBA, que ali era o novo Michael Jordan ali no meio dos anos 90. Mas acabou tendo uma carreira, um ápice meio curto. Deve ter recebido uns votos, mas ficou de fora. Botei Yao Ming e Tracy McGrady, os dois, né? Que jogaram muito tempo juntos. Yao Ming, eu acho que ele fica ali no limite. Lesões atrapalharam muito. Tracy McGrady também teve o ápice ali, pontuador na época do Orlando Magic. Já nos Rockets também se machucou muito. Acabou custando essa vaga aí. Aí eu botei dois pivôs. De quem me montou o Bialonzo Mourning. Também eu acho que ficaram ali no limite para entrar na lista. Anotei o Vince Carter. E fiz uma observação do... Que o Derrick Rose é o único MVP que não está na lista. Porque o resto da carreira dele não credencia ele a estar. Exceto o Nikola Jokic, que é o MVP mais recente. Mas é óbvio que ele ainda está no início da carreira. Possivelmente estará numa lista de 100, do top 100, em 2046. Deve ter Jokic, deve ter Luka Doncic, enfim. Vão entrar outros jogadores. Mas essas são as observações. Bizarro, bizarro. Que nem foi o Dominic Wilkins lá. Não tem nenhum. O Dwight Howard eu acho que deveria entrar. Tony Parker eu acho que também deveria entrar. Os demais aqui... Beleza, eu aceito. Eu vi que o Klay Thompson... Ah, uma coisa antes. Foram 76 jogadores. Eu pesquisando aqui eu vi que foram 76. E não 75 jogadores. Claro que lembro que eu não estava contando para saber. Mas é que teve algum empate aí. Que eles não divulgaram qual foi. Teve algum empate. Então são 76 jogadores. Então entraram 24 jogadores de 96 para cá. E 2, o McAdoo e o Wilkins, de antes. 26 jogadores. O que eu ia falar é que... Klay Thompson. Klay Thompson andou reclamando nas redes sociais, né? Vou colocar aqui na tela o post dele. Ele falou algo do tipo... Eu não estou lendo o post nesse momento. Mas ele falou algo do tipo... Então acho que eu não entendo muito de basquete. Porque eu me acho um dos 75 maiores jogadores de todos os tempos. Klay Thompson é muito bom. Quando ele pega fogo, quando ele esquenta. Ele é um dos maiores da história. Mas eu também, na minha lista de 75, onde se engloba tudo. Feitos individuais, feitos coletivos e tudo mais. Possivelmente na minha ele não entraria também. Desculpa, Klay Thompson. E essa foi a minha análise do vídeo. Dos... Deixa eu ver quanto tempo está esse vídeo aqui. Deve estar... 26 minutos de gravação. Deve estar uns 20 e pouquinhos aí pra vocês. Antes de acabar esse vídeo, eu queria falar que saiu o primeiro episódio do Evolução 75. Que é um programa no YouTube da NBA Brasil que eu estou apresentando. Não só apresentando. Eu me envolvi em toda... Em outras partes do programa. Como o roteiro e outras coisas. E ficou muuuito legal. Achei muito legal. O primeiro episódio é sobre a evolução dos brasileiros na NBA. Cada episódio vai ser um tema diferente. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Porque não dá pra deixar o link do card de outro canal. Dá, dá. Vou deixar aqui no card também. Vou deixar aqui no card. Assistam o primeiro episódio. Eu estou muito bem vestido. Ao contrário do Bunchakalaka. Onde eu sempre estou muito mal vestido. Estou me olhando aqui na imagem. Muito mal vestido. E... Então, assistam lá depois do Evolução 75. Que está muito legal. Eu vou lembrar vocês toda semana. Porque cada semana vai ter um episódio novo. Então é isso. Desculpa o vídeo demorado mais uma vez. Vídeo 491 do Bunchakalaka. Faltam nove. Nove. Ou como faz o meu filho. Nove. Ele baixa o dedo errado. Mas ele consegue fazer isso. E eu só consigo fazer porque é a mão que eu toco a guitarra. O contrário eu não conseguiria. Faltam nove vídeos para o vídeo 500 aqui no Bunchakalaka. Terá novidade. Não sei qual é. Grande abraço pra vocês. E até sábado que vem. Sábados, dez da manhã. Eu decidi que esse é o horário de vídeo novo. Sábado, às dez da manhã. Então até sábado que vem, às dez da manhã. Que nem está sendo esse aqui. Beijos e abraços. Até lá.